Música Em um momento eu perdi minha cabeça Trafassei demais porque ao seu lado estava um rapaz Que te olhava demais Te olhava dos pés à cabeça Capaz até de subir em cima desta mesa Pra te chamar a atenção Será que ele não percebe que eu sou o seu amor? Será que ele não observou a aliança no seu dedo? Não vou deixar roubar aquilo que um dia eu sonhei Quer saber? Eu não vou te perder Sou ciumento mesmo, não dá pra ninguém o amor que me derá Sou ciumento mesmo, pois quem ama cuida e não quer perder Fica aqui do meu lado, receba meus fracos Eu cuido de você Eu não quero te perder Eu sou louco por você Será que ele não percebe que eu sou o seu amor? Será que ele não observou a aliança no seu dedo? Não vou deixar roubar aquilo que um dia eu sonhei Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu não vou te perder Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco